Vamos lá então, cortou aqui, mas vamos fazer o post do final aqui do jogo, pega o último ao vivo aí, é o batalha final, batalha final tá lá e o final aqui, que bosta né? Encontro, a quem na situação fizesse presente, eis que Aurora ressurge, acompanhada de um grupo bastante diferente, em um piscar de olhos o grupo se dividiu, sem quebrar o elo, liderados por Aurora e seus amigos, as pessoas foram para a torre do castelo, eles entraram em uma sala vazia, a água já batendo em seus pés, sem meio de sair se não afogando, a sombra da morte abalava suas fés, Mas claro, Aurora sorriu, na frente de todos, surpresa, para um espelho ela os dirigiu, e todos atravessaram com presteza, daquele dia em diante na Áustria, há uma ilha pequena e tenaz, com o meu povo a salvo em Lemúria, e seu futuro em paz, e Lemúria começou a crescer novamente, governada por todos com paz e justiça pura, e em breve será sua vez, princesa, de partir em busca de sua própria aventura, agora minha querida, o fogo apagou, a noite é escura e envolvente, feche os olhos, relaxe, e deixe o sono vir lentamente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu fui.